Olá a todos! Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar de auto-resgate, mais especificamente daquela sequência sobre debreagem. Hoje eu tinha mostrado para vocês como realizar a transferência de peso e hoje eu vou mostrar para vocês como realizar uma transposição de nós. Em debreagem, tudo bem? Então, vamos lá! Pessoal, aproveitando, não esqueçam de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Gente, se vocês gostaram dessa camiseta que eu estou utilizando, não deixem de dar uma acessada na loja da Smart Adventure que está aparecendo no cardzinho para vocês aí. A Smart Adventure é uma parceira do nosso canal e está fazendo bonitas camisetas com o tema de verticalidade, aventura e mundo outdoor, ok? Show de bola, pessoal! Então, começando, aqui já está montado, tá bom? Um sistema de transferência de peso. A única diferença em relação aos sistemas anteriores que eu mostrei para vocês é que ao invés de estar utilizando o nó mariner, dessa vez eu coloquei o nó e a A com o nó de mula, tá bom? Bom, essa daí é a única diferença que eu fiz com relação ao sistema de transposição de nó normalmente utilizado, porque dessa vez eu vou precisar utilizar, talvez utilize na manobra, uma maior quantidade de cordinho. Então, uma mariner eu vou estar utilizando o cordinho dobrado e utilizando o nó de mula com o nó e a A, esse sistema de liberação de carga ou o nó de fuga, eu vou conseguir ter uma maior envergadura de cordinho para estar trabalhando, tudo bem? Tudo bem? Venho aqui, libero o meu freio, como já mostrei para vocês, e a carga agora foi transportada, a sua tração, o seu peso para o sistema como a gente está demonstrando aqui, tudo bem? Legal! Aí eu preciso fazer a transposição de nó, tá bom? Então, eu vou montar o sistema de tal maneira que eu comece a debrear essa carga e aí vai chegar no determinado momento que eu preciso transpor um nó na corda sobrante que está no meu pé, tá bom? Então, seja porque eu uni duas cordas ou porque a minha corda está puída, ela está danificada em algum ponto, e aí é a manobra que eu vou mostrar para vocês hoje, tá bom? Observem que a manobra que eu vou mostrar para vocês não é nada novo, na verdade é só uma rotina em cima de técnicas que já foram apresentadas. Então, vamos lá, vou montar para vocês aqui a debreagem. Maravilha, pessoal! Então, agora eu já montei aqui a debreagem da minha carga, da minha vídima, né? Para mostrar para vocês, então observe que o ATC já está na posição normal, regular dele, ele está mulado e agora o que eu preciso fazer? Preciso liberar esse sistema para devolver o peso da vítima para o meu ATC, né? Então, eu venho aqui, libero o meu nó de mula, liberei aqui o meu nó de mula e vou pagar o IAA até que o peso, olha lá, liberei aqui o IAA até que o peso da vítima caia de volta aqui no ATC. Recupero o meu sistema. Posso deixar aqui, não tem problema, tá bom? E agora eu libero aqui o meu nó de mula do ATC para pagar essa vítima, tá bom? Aí eu vou começar a pagar em determinado ponto, vai aparecer para mim lá o nó que eu quero fazer a transposição. Então, primeira coisa e mais importante, eu não posso deixar esse nó chegar muito próximo desse ponto aqui onde nós temos o desvio de direção. Aproximadamente um metro e meio aí, mais ou menos, um metro e meio é uma distância boa para eu parar, tá? Então, mais ou menos um metro e meio, talvez até um pouco mais, mas um metro e meio eu acho que é o suficiente. E aí, assim que você estiver lá, olha lá, ele está aqui, tá pessoal, está fora do vídeo, mas ele está próximo aqui da minha canela, o nó. Eu vou fazer o nó de mula aqui, então eu venho aqui, faço, olha lá, o nó de mula, faço aqui o nó de mula, puxo a corda, observa, por que tem que ficar um metro e meio? Ele já está em cima do sistema aqui, olha. Puxo a corda e faço aqui a minha arremate. Beleza, está arrematado, tudo bem? Beleza, o que eu vou fazer agora? Vou pegar a corda depois do nó e vou fazer uma redundância. Então, eu venho aqui, faço uma azelinha, faço uma azelha e clipo essa azelha no sistema aqui, olha. Tudo bem? Lembrando que essa redundância é para a gente ter um sistema aí à prova de erros, tá bom? Ele vai ficar com essa cara aqui mesmo, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha carga e vou transferir ela de volta mais uma vez para o meu sistema de liberação de carga. Então, eu venho aqui, tiro aqui o T-Block, passo o T-Block mais uma vez na corda, clipo o mosquetão, fecho o mosquetão, estico aqui, traciono e faço, opa, aqui para o outro lado, o nó de mula aqui, ó, faço o nó de mula e fecho aqui, ó. Tudo bem? Traciono ele o mais possível para baixo aqui, tá bom? Observem que eu tenho diversos pontos de que a corda está presa aqui, tá bom, pessoal? E agora, o que eu vou fazer? Eu venho no nó de mula do freio ATC, desmonto esse nó de mula e vou pagar a carga mais uma vez até que ela caia no meu sistema de liberação de carga, beleza? Como vocês viram lá. Venho agora, observem que eu tenho dois pontos, né? Então, eu tenho o SLC e tenho a redundância aqui, ó. Desmonto o meu ATC, ó, desmonto o meu ATC, tiro a corda aqui, tiro a corda da minha derivação, do meu desvio de direção, pego a minha corda e vou passar o ATC já depois do nó. Ó lá, passo depois do nó. Passo de volta aqui no mosquetão mestre, posso deixar o nó o mais próximo possível do ATC, como vocês podem ver aqui, e volto para o nosso desvio aqui, ó. Tudo bem? Vai ficar assim, ó. E agora eu fecho com o nó de mula, mais uma vez. Então, ó lá, vem aqui, faz o nó de mula, faz o nó de mula e eu faço aqui a minha, meu arremate. Ó lá, fiz aqui meu arremate. Beleza? Agora eu desfaço a minha redundância. Ó lá, desfaço a minha redundância. Desfaço a minha redundância. Tudo bem? Nós temos dois pontos, ok? E agora sim, no último momento, eu vou transferir mais uma vez o peso da vítima para o meu ATC. Observe que agora, ó, como eu fiz a manobra de movimentação do nó, ficou uma lazeira aqui na corda, ó. Uma lazeira grande. Por isso que eu falei para vocês no começo que eu tenho que ter agora um sistema de liberação de carga com maior envergadura, exatamente para cobrir isso daqui, ó. Tá bom? Então, ele vai vir aqui, ó. Deixa eu liberar aqui agora esse nó de mula. Liberei esse nó de mula. E ele vai demorar um tanto, bom, para cair aqui, certo? Eu vou pagando isso, ó. Eu vou pagando. E aí, beleza, pessoal? Eu vou pagando isso aqui, vai chegar o momento que eu consegui aqui já soltar do meu sistema de liberação de carga. Posso manter ele aqui, nesse primeiro momento. E agora sim, eu vou soltar aqui o meu nó de mula do ATC. Ó lá, soltei. E agora sim, eu volto a apagar essa carga ou essa vítima já com o nó devidamente transposto. E aí, a gente vai seguindo até o chão. Tudo bem? Maravilha, gente! Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que eu sempre procuro responder, tá bom? Se você ainda tiver um tempinho, acesse o meu site, que é o www.victorcarvalho.net. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!